Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Fala galera, aqui é o Fábio Fox, comenta, se inscreve no canal, Fala galera, aqui é o Fábio Fox, comenta, se inscreve no canal, Fala galera, aqui é o Fábio Fox, comenta, se inscreve no canal, Fábio Fox, comenta, se inscreve no canal, Fábio Fox, comenta, se inscreve no canal, se inscreve no canal, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 攻擊敵人時安住LB,嘗試防禦或防返 受到攻擊倒定 攻擊敵人時に隱有物 攻擊敵人時的敵人時拳擊、攻擊敵人時呂 攻擊敵人時的敵人時的敵人、平和敵人時的敵人 A CIDADE NO BRASIL 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 頭好痛 O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?